Em 6 de junho de 2020, por volta das 9h20h, a equipe TOR Tático Ostensivo Rodoviário, da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, abordou um veículo Kia com placas de Maringá, ocupado por 3 pessoas. E durante a fiscalização, o passageiro que havia contratado pai e filho para realizar um frete até a cidade de Ribeirão Pires, demonstrou um certo nervosismo, o qual fez com que a equipe realizasse uma vistoria no baú do veículo. Sendo localizado em 19 caixas de papelão, uma grande quantidade de maconha. Ocorrência em andamento. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.